o pessoal bom dia boa tarde boa madrugada boa noite para todos pessoal é mais um vídeo aqui para vocês vou mostrar aqui para vocês a gente fazendo aqui a armadura né ou seja da escada cascata beleza toda estrivada primeiramente a gente faz aqui ó a gente faz essa virada aqui esse aqui é a pisada vou mostrar aqui para ficar melhor para vocês o nosso estivo aqui pessoal a pisada que essa aqui é 35 beleza 35 por 25 certo a minha escada ali ela é 28 por 17,5 beleza a gente faz a medida pega a bitola e vai montando os estrios faz todos esses cálculos dos estrios estou colocando aqui a cada 7 cm um estrio entendeu a cada 7 cm um estrio e o segredo a gente montar pessoal e fazer ela montar ela que ela está montada bem alinhada é o seguinte a gente faz a montagem sempre encostado no aparelho que você começa a montar e vai colando esse ferro aqui ó e quando você terminar nesse lance aqui tá já tá todo feito é ela vai ficar bem alinhada que acontece não vai dar trabalho ali você engastar ela ali na escada certo aqui já estão finalizando de fazer os estrios já tá tudo feito aqui nós estamos trabalhando só na montagem agora ó em seguida depois que finalizar aqui que eu colocar ela lá em cima da forma vou colocar mais um ferro aqui ó por cima e outro por baixo olha como tá ficando aqui aqui tá atravessado porque falta é para receber ali a outra amarração certo pessoal dá um pouquinho de trabalho a montagem né amarração praticamente uma pessoa só para fazer essa montagem aqui cortar estribo fazer a montagem é de sete a oito dias por isso que a gente tem que já pegar medida e fazer o andamento para fazer os estribo e a montagem valeu é isso aí pessoal o próximo passo agora é pegar a ferragem jogar ali na na forma colocar os espelhos e fazer o enchimento junto Huge Próximoavi então pessoal é isso aí Fica com Deus inscreva em nosso canal curta e compartilha e tamo junto hein forte abraço a todos tchau tchau Se inscreva no canal.